Bom dia pessoal, pessoal desculpa aí não ter podido gravar vídeo esses dias só vinha pra cá quase a noite era sempre nesse ritmo assim pessoal o inverninho o dia todinho daí termina escorrendo bem a água aqui também provavelmente vocês viram que essa barriga aqui tava praticamente seca e ela acabou, ela tá ficando quase no nível aqui esse negócio aqui foi que soltou-se de baixo pessoal é o mufundo do capim que eu arranquei ficou uma parte eu botei em cima aqui e outra parte eu deixei entupir embaixo aí ela soltou daí o capim já tá querendo sair eu tenho que entrar dentro e cortar esse capim embaixo eu cortando ele embaixo, o que é que vai acontecer? eu tô querendo que ele vai puder se ele não saia né, ficando embaixo d'água daí aqui como fica escorrendo aqui a chuvinha fininha e batendo e escorrendo por o que eu tô vendo aqui logo logo ela chega no nível a vida de sangue pra outra o que eu vejo aqui fica escorrendo provavelmente o ano, eu não tinha feito a barragem não tá com três anos, tá com dois anos que eu fiz a barragem o ano passado não choveu daí não choveu assim que derreta a voada né também esse ano daí mas o ano passado o ano atrasado retrasado como se diz foi três meses assim escorrendo água até mais do que essa aqui direto foi três meses nesse ritmo aqui direto 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 escorrendo forte ela era só engano que só tinha essa aqui e ainda não era aumentada assim não desse tamanho ainda era menor não foi de querer não pode acreditar eu andei machucando a gatichinha aqui que tava na tela aí pessoal aquele bobo que tá ali no meio que tá aqui ele é um bobo desses aqui assim vou tirar ele também senão ele vira um ali flutuando e ainda tá nascendo capim negro também ele subiu tem um estábulo de capim ali tem que vir pra uma pessoa ficar me olhando e eu entrar dentro criar coragem entrar dentro e tirar esse capim todinho aí tirar na serra pra ele vai poder ser senão o trabalho que eu tive foi todo perdido opa onde ela tá chegando aqui aqui dá pra botar menos 3 mil tilapia aqui que não é possível aqui tá no ponto de botar como essa barragem aqui é mais velha pessoal a água aqui já vem mais assentadinha tá vendo só por ela ser mais velha ela fica mais apurada a água o barro fica mais apurado tá aí praticamente aqui tá chegando no nível dependendo da chuva que tiver hoje ela começa a subir aqui essa tela aqui pessoal eu botei mas pra peixe pequeno essa tela aqui vai ser um perigo ele termina sendo uma maila aí o peixe vai mailar aqui ficar enganchado quando ela tiver sangrando um peixinho pequeno aí termina fazendo medo também vai perder um bocado aqui eu já sei disso já já tô sabendo disso jogando raçãozinha pros peixes aqui mas acabou que tava meio cedo ainda tava bem cedo quando ela tava vindo aqui a ração aí vão comendo de pouquinho e termina comendo essa aqui apesar de a correnteza que tem pra ela é só a correnteza do dela própria né que cai dentro dela e que escorre da rebanceira ali mas ela tá mantendo o nível tá mantendo o nível e subindo mais um pouquinho ela tá sempre mantendo esse nível aqui desse pneu aqui tem hora que chega por trás do pneu um pouquinho tem hora que sobe em cima mas ela tá mantendo esse nível aqui tá sempre mantendo esse nível aqui vai vai eu ia buscar mil pros patos mas a gente tem mil aqui que eles não cumpriram tá até inchado pra nascer ó deixar pra botar mais tarde a tarde quando eu vim até aqui pessoal essa barragem aqui não é tão pequena também não um dia que eu conseguir afundar ela mais engrandecer ela mais ela fica o tamanho bom pra expirar o cu tamanho primeira ó ó espátima aqui ontem aqui ó ó isso é bem novo pessoal bem novo né Esse preto já tá criando mais umas asinhas As asas já tão maior A outra asa tá bem pequena ainda Só o canhão, o penuche Eu acho que eles vão ficar uns patangrando Aí graças a Deus eles viraram o novo morador da barragem aí Que eles não tão saindo mais Acostumaram O bom deles ter acostumado e não sai né Porque tem água que é o que eles gostam Daí é que quando eu comprar outro Eu posso botar aqui e não sai mais O outro também não vai sair mais Ó pessoal, no livro dessa barragem Por o que foi batido Ela tanto cheia, a água vai subir em cima aqui A água vai vir pra aqui assim Mais ou menos ela chega por aqui Essa água Não foi dado essa quebrada aqui Pra rodear por aqui Passar na casinha lá Isso é o inverno todinho pessoal Ela escorrendo água aqui ó Ela tá escorrendo um mino Mas tá escorrendo ainda Aí ela tá pegando água Só que cai da chuva Dentro dela E que Corre daqui Da rebaceira assim A outra chega num nível Aqui ó Tudo é água Tudo é correnteza Tudo fica escorrendo aqui ó Essa água aqui Ela tava correndo aqui ó Tava correndo ali E aqui fazendo erosão Tá vendo Olha o tanto erosão Que ela fez aqui Tava correndo aqui também ó Olha o tanto erosão Que fez ó Tá vendo Aí agora tudo isso aí Vai parando As porças da água que cria aqui ó Fica três, quatro dias desse jeito Aí eu não entendo Por que que ela tá vazando Que nem em cima Ela não vaza Aí vai passando Aqui ó Tá tudo alagado aqui de baixo Tudo alagado Mas tá escorrendo Pra barra de ovizinho também né Tá mantendo a beba Aí tem bastante água da chuva Só foi da minha não Que escorreu não Mas que da minha Tá escorrendo bastante também tá Aí pessoal Ela tá dando aquela cedida A rebanceira tá cedendo um pouco Tá vendo ó Ela tá rachando Ela tá se apilando aqui ó Vai molhando E vai pesando E vai cedendo Tá rachando aqui ó Começando a chuvinha de novo Chuva e só Aí a água como fica aí ó Só tem que lavar o pé ó Os coqueiros que a gente planta Sempre essas palha que vem com ele Morre tudo em século Já tá saindo palha nova Essa palha nova que tá saindo Já é das novas raízes Tá aí Essa palha nova é mais fácil de manter Vou até dar uma podada Nessas palhas mais velhas aqui Que é pra tirar o peso Aqui ó Todo eleva aqui tá soltando palha nova Aquele Otávio também ó Já soltou palha nova também Essas palhas novas Elas já são bem seguras Porque essas palhas novas Já é nova raiz que saiu E ela já faz sustento nele Esse coqueiro aqui Criou uma manta de raiz Pra ir pra Parede da barragem Não tem uma parede Nossa Quero que quero aí Tudo animado Pessoal Pro vídeo não ficar muito de longa aí Eu vou Finalizar aqui Tá chovendo também Pra não maior ser o ar Então fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado